Vamos continuar falando aqui sobre Vanessa Camargo, porque tem saído notícias, gente. Hoje eu não posso rodar esse vídeo, mas aconteceu uma cena inusitada. O Dado do Olabella estava indo no aeroporto pegar um avião. Uma jornalista do Léo Dias passou por ele e começou a fazer perguntas sobre se ele estava feliz, como que ele estava, e perguntou se ele está junto com Vanessa. Ele falou, poxa, não sei como te responder isso. E aí falou, estou atrasado, tenho que ir. Então, é sinal de que ele não está com Vanessa Camargo, né, gente? Mas o vídeo é esse, eu não posso rodar o vídeo porque está no YouTube do Léo Dias, eu rodo aqui da Direitos Autorais. Inclusive, meu povo, só um adendo. O meu vídeo que eu passei, os stories, stories do Instagram da Camila Moura, lá da esposa do Lucas, ex-esposa do Buda, a Globo deu um flag em mim naquele vídeo aqui no YouTube, tipo, é conteúdo da Globo. Falei, o quê? O quê? Os stories? Os stories? Então, eu não vou rodar aqui conteúdo do YouTube também porque pode ser que dê problema lá com a network do Léo Dias. Então, não quero problemas para mim. Quero paz do Senhor. Então, mas eu não posso rodar esse vídeo por conta de Direitos Autorais, tá? Do Dado do Labela no aeroporto, onde a moça pergunta algumas coisas e ele começa a responder de forma genérica, mas ela é direta. Vocês estão juntos? Você e a Vanessa? Ele, poxa, vai dar um silêncio. Não sei como te responder isso. E sai andando, fala que está perdendo o voo dele. Ainda repórter para frente. Você está indo para onde? Ele não responde, ele vai embora. Pô, também, né, você está indo para onde é sacanagem, né? Mas vamos lá. Vanessa Camargo termina namoro com o Dado do Labela. Cantor não aceita e tenta uma reconciliação, afirma a colunista. Pelo jeito, a gente vai ter uma trama paralela acontecendo aqui fora também, tá? E a gente vai comentar de acordo com as notícias forem saindo, né? Cantora teria se aborrecido com as opiniões polêmicas do namorado sobre os desentendimentos na casa do BBB. Vamos ler aqui a matéria, gente, do... Isto é gente. É o nome do site. Eu queria tirar isso aqui, queria tirar essa propaganda. Após a desclassificação de Vanessa Camargo, do BBB24, o namorado da cantora, Dado do Labela, revelou não saber se os dois ainda seguiriam mantendo o relacionamento, já que não havia conversado com o artista. Mas o romance acabou recebendo o ponto final e a decisão teria partido de Vanessa. Gente, de qualquer maneira, tudo isso é muito estranho, porque a Zilu, desde o sábado, no dia que a Vanessa saiu, a Zilu, no início da tarde, aí a Vanessa saiu meio dia e pouco, no início da tarde no Instagram, ou seja, será que já tinha tempo pra conversar sobre isso? A Zilu falou no Instagram, né? Respondeu um comentário, na verdade, numa postagem, falando que a Vanessa e o Dado não estavam juntos. Aí eu falei, e o Dado tinha postado um stories falando que estava a caminho do Rio de Janeiro para dar todo o suporte necessário pra Vanessa. Então, assim, complicadíssimo no final das contas, né? Entendeu? No próprio sábado, a Vanessa é eliminada. O Dado faz um stories falando que estava indo pro Rio de Janeiro pra encontrar com a Vanessa, né? Pra dar todo o suporte, tudo que ela precisava. Ao mesmo tempo, a Zilu chega e fala que eles não estavam juntos e a Vanessa tinha acabado de sair. Então, quem é que, no final das contas, tem a possibilidade de falar que não estavam juntos por algum motivo, né? Os rumores de que os dois já não estavam mais juntos surgiram quando a mãe da Vanessa, Zilu, fez um comentário e uma publicação nas redes sociais, alertando que somente os administradores dos perfis oficiais de Vanessa, que estavam confinadas no reality, poderiam se manifestar por ela. Logo, os internautas entenderam que aquela era uma indireta ao genro por opinar sobre a relação da cantora com os brothers da casa. Saíram também alguns boatos, boatos, né? Boatox, enquanto a Vanessa estava lá dentro, do BBB, de que a Zilu já tinha proibido o Dado de entrar na casa deles, que era dela, na verdade, né? A Vanessa morava, mora em São Paulo, no Alphaville, numa casa que é da Zilu. Então, o Dado estava proibido de entrar naquela casa. É a casa da Vanessa, ela até falou nos stories, né? Se a minha casa é da Vanessa, mas o Dado naquela casa não podia entrar. Já tinham saído essas notícias. Segundo a colunista, Zilu ficou aborrecida porque era de conhecimento de Dado que os comentários não deveriam gerar polêmica, o que poderia prejudicar a imagem de Vanessa perante o público durante a sua participação no reality. Porém, a orientação não foi seguida. Ou seja, foi falado, né? Pelo que está falando aqui, foi falado. Dado, fica na sua. Não prejudica a minha filha, não. Parece que foi orientado por ele e ele desrespeitou isso e ficou falando, comentando o BBB nas redes sociais. A filha de Zezé, Vanessa, teria tomado conhecimento de que o namorado não se conteve e expôs suas opiniões sobre os participantes, o que teria contribuído para atrapalhar o seu jogo fora da casa. De acordo com a colunista, isso teria deixado a cantora aborrecida, levando-a a terminar o namoro. Olha isso. Hoje, gente, naquele vídeo dele no aeroporto, ele fala Ah, não sei como que é, não sei como responder. O tempo é a melhor, como que é o melhor caminho. O tempo, não sei o que, é o melhor dos remédios. Uma coisa assim, né? Que todo o tempo vai se ajustar. E ele falou, né? Não sei falar se a gente está junto. Então, faz sentido que essa matéria de que talvez ele não esteja aceitando esse término e vai trabalhar para que eles acabem ficando mais uma chance para esse relacionamento. O grande empecilho para ele agora é a mãe da cantora, a Zilu, que estaria proibindo o encontro entre os dois, ao menos nesses primeiros momentos após a sua saída conturbada do reality, em que Vanessa está sendo acolhida pela família. Desde a sua saída do BBB24, a cantora está morando com a mãe na mansão da matriarca localizada em São Paulo e tem passado os dias ao lado dos filhos de Zilu e da irmã Camila. Certo? Então, está aqui, gente. Essa é a matéria do Isto é Gente, mas aqui a reportagem é da... Deixa eu ver aqui qual é a informação para a gente não falar errado. Mariana Moraes, ela é colunista do Correio Brasiliense. Ela teria dado essas exclusivas aí, essa matéria de que Vanessa terminou com o Dado pelo fato de ele ter se passado, falado demais, enquanto ela estava lá dentro do reality. Estava até pensando aqui, gente. Teve o quê? O que o Dado falou demais? Ele falou o quê? Ele falou algumas coisas do Davi, né? Ele fez alguns stories falando um monte de coisa do Davi, verdade. Ele tinha feito a música, né? Porque eu estava até pensando, eu falei, gente, mas o que o Dado falou de tão impactante assim? Eu lembro que ele fez alguns stories. Mas o que foi tão pesado? Mas agora eu estou lembrando. Ele falou muita coisa do Davi, né? Coisas pesadas. E o Davi é o favorito. Então, nisso prejudica a Vanessa. Claro, né? A gente não pode também colocar, por mais que eu não tenha simpatia nenhum pelo Dado do Olabella, a gente não pode colocar a responsabilidade nele pelo desempenho ruim, pela queimação, pelo cancelamento da Vanessa Camargo. Porque ela, lá dentro do BBB, também estava tendo uma participação lamentável. Mas, né? Piorava com a reação do Dado aqui, tentando defender a namorada, mas de uma forma bastante complicada. Então, pelo jeito, Vanessa não está mais junto com o Dado por conta das questões dele. Só que tem muito mais coisa por trás, gente. Porque a Zilu, gente, no próprio sábado, a Vanessa acabando de sair do reality, a Zilu já fala que eles não estão mais juntos, ela responde pela Vanessa. Deu tempo da Vanessa sair do programa, ter a informação, porque isso, gente, foi tudo no sábado à tarde, ter a informação de que o Dado tinha passado do limite, terminado com ele e a Zilu já ter feito um comentário muito estranho, a sequência dos fatos, a ordem cronológica muito estranha. A Zilu já tinha falado algumas vezes que só a equipe responde pela Vanessa, ou seja, dando uma cutucada ali no Dado do Olabella, que estava sempre ali, volta e meia, se manifestando. Enfim, complicadíssimo. Pelo jeito, vai ter cenas dos próximos capítulos e a gente vai acompanhar aqui, tá?